Para quem vocês acharem conveniente aqui também, se puder responder. Presidente, expectativa em relação ao julgamento de amanhã? Expectativa é um julgamento justo. Dois dias antes apenas conseguimos suspender o sigilo da nossa defesa. O advogado, o senhor Tarcísio, que já foi ministro do TSE, fez uma defesa muito boa, em cima de fatos. E nós esperamos que siga a jurisprudência de 2017, onde não se aceitou agregar mais nenhuma prova sobre a original. Espero que isso aconteça. O senhor espera estar apto para disputar as eleições de 2016? Eu espero que, quando se fala em 2017, lembra do Gilmar Mendes, que presidiu o TSE naquele momento. O julgamento era a chapa Dilma Temer. Dilma, do Ana Perú, tinha sido caçada, mas, como era chapa, era a manutenção do senhor Michel Temer na presidência da República. O voto de Minerva foi dele. Por coincidência, o meu advogado Tarcísio era ministro do Supremo do TSE também, e votou pelo arquivamento da denúncia. E o Gilmar falou naquele momento lá que o TSE não podia, a justiça eletrônica não podia existir para caçar uma data.